Chuvas no Nordeste, olá amigos! Nesta quinta-feira, 29 de agosto de 2024, muitas chuvas na região de Salvador, litoral norte da Bahia, agreste centro-norte da Bahia e até a região da Chapada Diamantina, já nos sertões centrais da Bahia. Também algumas chuvas se dirigindo ao oeste baiano, podendo chegar ou não. Temos chuvas especialmente no centro e norte de Alagoas, litoral e agreste, litoral de Pernambuco, Paraíba e um pouquinho também no Rio Grande do Norte. O que chama atenção é a quantidade de nuvens. Dá uma olhada aqui. Olha só. Quanta umidade hoje sobre a Bahia. Vamos lá. Olha. Três da tarde. Praticamente todo o estado baiano coberto por nuvens. Olha só. Muitas nuvens sobre a Bahia. Chuvas mais interessantes em Salvador e litoral centro e norte, mas até o oeste baiano coberto por nuvens. Olha aí. O norte, o centro, o sul. Isso é o resultado exatamente de quê? Exatamente o resultado, olha só, nós vemos aqui, da chegada àquele sistema de alta pressão que veio do sul do país. Alta pressão, ou seja, vento frio, massa polar antártica, veio confrontando o calor e provocando chuva exatamente pelas precipitações de mudança de temperatura. Então, olha só. Quinze horas, três da tarde. Praticamente toda a Bahia coberta por nuvens até as dezoito horas. A noite reduz um pouco no oeste baiano, mas o centro da Bahia ainda tem nuvens. Litoral, norte, central e a Grécia também. As nuvens também se dirigindo ao norte. Na madrugada, uma da manhã, ao norte da Bahia, região de Juazebo da Bahia, Petrolina também, em Pernambuco. Sertão, sertão oeste, mais ao sul da Bahia. E também, olha só, seis da manhã chegando ao sudeste do Piauí. Seis da manhã, já da sexta-feira, muita nebulosidade chegando também ao sul do Piauí. Nove da manhã, boa parte do sul do Piauí. Boa parte do oeste, mais ao norte da Bahia também, com nuvens. E chuvas em Salvador e região ainda. Também, boas nebulosidades nessa parte mais ao norte. Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E parte mais ao norte de Alagoas, também com muita nebulosidade. Ondas de leste ajudadas pelo sistema de alta pressão, exatamente a massa polar atlântica. Vamos dar uma olhada nessa parte mais ao cima. A grande nebulosidade começa à noite. Onze da noite, todo o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E parte do agreste de Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Mas, entrando em direção ao sertão, olha só. Três da manhã, sertões do Rio Grande do Norte, Ceridó, Caicó, Corraios Novos região, Paraíba, Patos, Campina Grande e região central de Pernambuco. Além dos agreste desses três estados e de Alagoas. Três da manhã. Então, podemos ter alguma pancada de chuva isolada na madrugada nos sertões desses estados também. O dia também, a sexta-feira, deve amanhecer bem nebuloso, com as famosas barras, que o sertão tem barra no nascente, é bom sinal de chuva. E aí, oito da manhã, olha só. Toda essa região nublada, também o oriente do Ceará, a parte mais oriental do Ceará e sul. Então, amanhã, a sexta-feira, toda com muita nebulosidade nesses três estados. Aliás, quatro estados também no Ceará. Treze horas, ainda muita nebulosidade. Quinze horas. Mas vamos mais ao que interessa, as chuvas previstas para a Bahia. Hoje, quinta-feira, às três da tarde, Salvador com chuvas. Parte central e sudeste da Bahia, às quinze horas. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Oito da noite, ainda chove em Salvador e litoral norte baiano. Também a greste dessas regiões. Centro-sul da Bahia, Chapada e Diamantina. E dez da noite, chuvas no litoral sul de Pernambuco. Chegando também a Alagoas. Permanece chuva em Salvador e parte do agreste central também, na Bahia. Olha aí, meia-noite, virada de quinta para sexta. O litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas com chuvas. Salvador com chuvas também. Até os sertões centrais da Bahia, mais ao norte. Cinco da manhã, madrugada da sexta-feira. Todo o litoral norte baiano. Salvador com muita chuva. Então, hoje, tarde, noite, madrugada. Salvador com chuvas, hein? E região metropolitana. Se estendendo para a região centro-norte, centro-nordeste baiana. Chuvas no litoral norte de Alagoas. Cinco da manhã, já da sexta-feira. Seis horas, sete, oito, nove. Nove horas da manhã da sexta. E ainda chove em Salvador e região. Dez horas, onze, meio-dia. Meio-dia de sexta. Muita chuva, olha só. Não em intensidade, mas em quantidade de tempo, né? Essa região de Salvador, graças ao sistema de alta pressão da massa polar, trazendo muita chuva para a região de Salvador e região metropolitana. Treze horas da sexta, duas da tarde, cinco horas, três da tarde, três da tarde, três da tarde da sexta, ainda chove. Vamos pular para a continuação da sexta-feira, quinze horas, cadê? Quinze horas, quatro da tarde da sexta, chuva reduz em Salvador e região. Cinco horas, mas ainda chove, cinco da tarde. Seis, seis da noite, Salvador ainda com chuva, muito fraquinhas. No norte da Bahia também, litoral, litoral norte da Bahia. Alguma chuva no litoral de Pernambuco e norte, litoral norte de Alagoas. Às seis da noite da sexta-feira, sete, oito, nove, dez, onze, meia-noite. Meia-noite, de sexta para sábado, permanece a chuva em Salvador, litoral sul de Segipe. Para o sábado, ainda com chuvas em Salvador, até nove da manhã, depois vai para o nordeste da Bahia e sul de Segipe. À tarde, reduzem as chuvas, reaparece às onze da noite no litoral Iagreste, Segipe, e nordeste baiano. E para fechar o domingo, vamos lá, o domingo reduzem as chuvas, chove no litoral Iagreste de Segipe, nordeste baiano, no litoral, e o sistema se aproximando de Recife e Paraíba. Algumas chuvas, algumas chuvas no extremo noroeste do Ceará, se aproximando também do norte do Piauí Maranhão. Por enquanto é isso, por favor, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, nos ajude. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.